E aí, Clãs Sheldon aqui de novo. Hoje a gente está voltando com Ori and the Will of Wisps. Metroidvania é sensacional para PC e Xbox One. Hoje a gente vai continuar a nossa gameplay, vamos descobrir o que se tem pela frente juntos. Vamos lá. Muito bem. No último e primeiro episódio da série, a gente viu a historinha do Ori com a corujinha. Deixa eu só ter uma noção para onde a gente tem que ir. A gente tem que ir para o lado direito, mas por aqui não parece que vai dar certo, então a gente tem que ir para o lado esquerdo. Então, no primeiro episódio a gente mostrou a historinha da corujinha. A gente se perdeu nessa ilha nova. E é isso, a gente está explorando. Conseguiu essa espada do Ori e também teve mais um upgrade. Sinceramente não sei. A gente enfrentou um lobo. Parece um lobo, não é? O Ivante chama. Por aqui parece quebra. Olha que legal. Impetuoso o fragmento espiritual. Esses fragmentos aqui parece muito sistema de amuleto do Hollow Knight. Bem legal. A gente também fez quests, né? O jogo tem quests e side quests também. Aqui a gente chegou já no último episódio que a gente explorou aqui. Pegou dessa arvinha. Um upgrade. Um upgrade. Vamos, vamos lá. O Ori, na minha opinião, está muito mais forte que no outro jogo. Ainda mais com essa arma ali, essa espada. Está sensacional. E vamos indo. As áreas estão mais bonitas. Está tudo tão bonito. Quer uma plaquinha? Olha só que legal. Falar com o Lupo. Saudações, viajante. Eu sou o Lupo. Extraordinário cartógrafo. Essa foi uma tempestade de tanto. Deixou meus mapas meio ensopados. Então vou lhe dar metade, combinado? Afinal, dizem por aí que você procura alguém. O que é melhor para achar coisas do que um mapa? 50 espiritual. A gente está com 480. A animação é muito boa. Vamos ver. Essa é a metade do mapa. Essa é a metade de uma área do mapa. Nossa, esse jogo é enorme. Já tinham me dito que o jogo é enorme. Para os nossos amigos aí que estão jogando. Destino. E aí? Para onde a gente vai? Vamos para aquela área ali mais aberta. Que parece ser caminho. A gente não pode se esquecer que o oro é feito de papel, né? Morre muito, Antor. Uh, olha que legal. Mais um amuleto. Mais um amuleto. Não é um amuleto. É um fragmento. Resilize. Você recebe 10% menos dano. Eu gostei. Aqui, aparentemente, a gente não é o momento certo de fazer isso, né? Se for igual a outro, a gente tem que ou abaixar essa área contaminada ou descontaminar a água. Aqui era fechada que a gente não conseguia entrar. O mouse está na frente. Eu gosto de usar o mouse para ataques. Mas um aliado. Veio ver a visita esplêndida, não acha? Não. Veio ver a visita esplêndida, não acha? Nascente em toda a sua glória. Uma geração inteira de Moki já nasceu e se foi desde a última vez em que essas rodas de moinho giraram. E dizem que alguma biblioteca não deu para ler porque o espaço não interrompeu a gente. O que o Grito está fazendo aqui é algo que deve ter tirado do seu coleiro. Alguma ameaça, talvez? Não você, com certeza. Você parece inofensivo. Temos que dar um jeito nisso. Felizmente para você, por acaso, eu sou um mestre de armas. Deseja aprimorar suas habilidades? Posso oferecer um desconto na sua primeira compra. Ué, claro que sim. O que temos aqui? Labareda. Estrela espiritual. Sentinela. Pancada espiritual. Espinho. Pancada que eu... né? Violência, né? Aproveite a sua nova habilidade ao máximo. A próxima não será tão barata. Se quiser testar sua habilidade, tem um santuário espiritual aqui perto. É um lugar ideal para provar a coragem. Nossas camisas se cruzaram de novo. Até lá, mantenha sua lâmina preparada e os olhos ao céu. Santuário do Tinteiro. Muito bem. Vamos aqui testar as nossas habilidades. Como é que eu faço para trocar? Fragmentos, inventário. Ups... Ah... É o que? É o que? É o que? Desolando o bicho. Isso é novo. Não tem nada aqui que faça diferença. Vem. Aí. Segura o W para se balançar. Gostei. A arma dele atravessa. As barreiras. A gente vai ter que coletar bastante dessas moedinhas amarelas porque... Os upgrades parecem caros. A gente está subindo antes de conhecer o tal do santuário. Vai ser o santuário primeiro né. Vamos explorar um pouquinho. Talvez não dê para explorar o santuário. Realmente não dá para explorar o santuário primeiro. Vamos subir então né. Fazer o quê? Ae. Tudo um sucesso até então. A gente não precisa mais preocupar tanto com save parece. A gente acerta de primeira hein. O que é isso aqui? Nós dos Mok vimos onde a pequena coruja caiu perto do ar que deixamos para trás. A floresta silenciosa. A floresta assustadora. E aí? Será que a gente joga com a coruja também? Eu comecei a falar mas eu parei. A gente foi separado da corujinha. É bem legal a história. Vocês estão assistindo o segundo episódio e não viram o primeiro. Eu vejo o primeiro. Pelo menos é o começo para pegar a história. Daí a peninha. Coloque é bom. Coloque pode ajudar. Tá bom. Estou bem saindo uma estrutura do ácido. Olha o passarinho das main quests. Acredito eu que seja das main quests. Porque a última que a gente fez foi obrigatória. O olhar do grande coloque aceita apenas os dignos. Pelo menos é o que diz a lenda. Claro. Essa não é a coloque. É só uma estátua. Parando para pensar. Ela não tem olho algum. Isso pode olhar alguma coisa? Bela lenda. Uma alavanca. Eu achei que ia abrir a porta ali. Alguma porta ou a boca da estátua. Eu acredito que a gente tem que achar os olhos da estátua. Tomamos. Parcou. Aqui era... Aqui era com água antes, não era? Uh, tem uma árvore aqui dentro. Vamos lá absorver a luz. Sabe, esse negócio... Essa arma aí não está dando certo. No mesmo botão? Vamos, amigo. Absorve a luz. Absorve a luz. Absorve a luz. Não é. Não é E para absorver a luz. A gente conseguiu arco espiritual. Segura aqui para vincular. Ó, legal. Arco. Vai ter que ser ué. Como que ele funciona? Ah... Interessante. Funciona. Tem outro bagulho aqui, ó. Uma estrutura escondida. Que legal. Olho de pedra. Ah... Achamos o primeiro olhinho da Coloc. Duvido se eu vim aqui, Bernal. Duvido. Cara, ele mergulhou nos espinhos sem dó. Ixi, esse aqui vai ser difícil. Ah, que bom. Quando você saca o arco tem tipo um... O tempo para, sabe? Não é... Sabe o que eu não vi no negócio? Eu estava com cara de que tinha alguma coisa na parede. Não, não tinha. Bom, tudo isso será explorado novamente um belo dia, né? O Coloc ficava pra onde? Pra cá? Que era Coloc, o nome do bicho? Será que vem chefe agora? Ai, que legal. Como os templos de Guacamele. Gruta de Coloc. Ué? É um cara aqui? Twillen! Oh! O estranho e luminoso de quem meus clientes falam com tanta admiração. Diga-me, é normal, seu boa cai do céu? Afinal, encontrei muitas peculiaridades na minha viagem. Ah sim, alguns caem, alguns voam, alguns espreitas, alguns deslizam. Mas todos são clientes, sabe? Apenas clientes querendo fragmento espiritual. Ele vende fragmento. E também faz o upgrade. Muito bom. E a gente tá no... A gente tá pobre. É claro. Tá triste triste, né? Ah... 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 Tipo um bicho. Que coisa... Que coisa mais feia. Tem uma porta fechada. Então, menininho aqui, será que tem side quest? Você é um espírito, certo? Vi seu fantasma. O quê? Não é sério. Tem um lugar nos fantasmas espíritos. Correm e brincam. Tentei apostar corrida com eles uma vez, mas não sou tão rápido. As corridas, tá? Tá aí um bagulho que... Eu sou fraco. Imprimir velocidade com obstáculos. Pra mim é um bagulho difícil. Tomei. Nossa, tomei muito. Eu tenho um amuleto, se eu não me engano. Se eu não me engano. Eu... Eu me enganei. Só tem esses aqui mesmo. E vamos, né? Só vamos. O que a gente já fez? Muito bem. Reduzimos a água. Falei do templo do Guacanile, mas... No próprio Ori... And the Blind Forest... Tinha templos. Tinha os templos. Ali a gente não alcança uma pena. Uh! Quase! Ele mira automático. Vai! E agora? Vai agora? Vai aí! Uh! Quase! É... Um pouco menos engenhoso do que eu imaginei. Deu menos... Deu menos trabalho que eu achei que daria. Desci aqui. Muito bem. Vida recarregada. Segue o jogo. Matamos o pernelongo. Tem algo aqui que deve ser... Tipo um botão. Achou. É um jogo bem completo, viu? Bastante completo. Aqui a gente pega o bagulinho. Puxa. Tá feito. Olha aí. Beleza. Olha como é que eu faria para pegar aquele negócio lá em cima. Não pega, né? Às vezes não é um momento. Maldácio! É um jogo. Ah! É um jogo. Vou ficar muito atento com as coisinhas Vamos descendo Vai saber até onde vai isso aqui É, não vai muito longe, não vai muito longe não Tem um bicho novo explosivo lá Acho que ele meio que aprendeu a tempo Mais uma alavanca Não corta caminho? Talvez Ou é só retornar? Fui Qual o propósito de vir aqui, afinal? Eu tive a impressão que nenhum Nenhum propósito E agora? Tá, aqui a gente não tinha vindo O marreto deu certo Pegamos aqui Fragmento de selo de energia Isso é importante É importante os fragmentos de selo de energia E também os fragmentos de fração Então a gente não alcançou ali Vai Vai Olha o cara do mapa aí A gente tá usando A gente tá usando um amuleto Que faz com que a gente grude nas paredes Não tem quanto sangria Não tem quanto sangria Não tem quanto sangria Toma Sabe o que a gente precisava? É, é melhor de vida Aqui uma pedra fechando o caminho O que temos pra cá? Se complicando feio E para ativar o pedestal O que é que isso faz? Recompensa desafio As corridas Pera, 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 o que eu fiz? Tá cheio de coisa ali boa Eu lembro desse bicho, eu tenho uma dificuldade séria mesmo E morremos De novo Só manter a distância dele que dá tudo certo Com a marreta é só alegria Não que a gente não tenha morrido duas vezes Um bicho comum Mas em pouco tempo você pega as manhas As facilidades Acho legal que o cenário todo balança De forma os bichos mais pesados pulam Muito bem Uh, mais upgrade Não é... Não é E Aparece E Investida Aperta CTRL pra dar uma investida Não é Rizunor Ah, que beleza Ah, isso aqui tem uma cara ruim, viu Ah Olha o que a gente achou aqui Vazida de luz espiritual gigante Há Aperta CTRL É Só alegrias Alegrias. O CTRL é um botão meio ruim para apertar. Eu jogo no teclado, confesso que não me agrada. Um pouco fora. Aqui na pontinha. Vai fora, cara. Habilidade. Agora a gente tem sempre que tentar quebrar as paredes. Que alegria. Esse perno longo também lembra aqueles bichinhos. Vem, vem aqui. Lembra demais aqueles bichinhos do... Olha só o que eu consegui fazer. Eu consegui enrolar para cair. Eu não sei quanto tempo se passou, mas não foi pouco tempo. Não sei se vale a pena. Onde que a gente tem que ir agora? Com a investida a gente consegue alcançar lugares mais distantes. Como por exemplo ali. Olha. A gente pode até comprar um... Um amuletozinho daquele rapaz. Um amuletozinho daquele rapaz. Um amuletozinho daquele rapaz. Um amuletozinho daquele rapaz. Não ele pode... Aqui estamos em Domínio Grande Callocchi. Aqui estamos no Domínio Grande Callocchi againicando pântanos graças a seus cuidados. Bem. Na verdade não mudou, quase nada por aqui. Desde que a degradação chegou. Que tal comprar? Um mapa do Lardo. Do sapo por 102 espirituais. Vou comprar. Ainda sobra para comprar um amuleto. Um fragmento. Isso. Não é amuleto. Tire a palavra do amuleto. parece grande, guardião do pântano, que acham que ele pode ir lá no encontro eu vou fazer o seguinte, eu acho que esse vídeo já está muito comprido a gente já conseguiu muita coisa por um vídeo só também e a nossa, esse espirnilongo malditos espirnilongos eu vou deixar você viver eu também vou deixar você, a gente está indo para um lugar nada a ver eu estou sem HP é sabe, os saves desse jogo estão muito mais agradáveis do que o Blind Forest vai muito mais agradável o que é isso aqui? fragmento de célula de vida, isso e isso aqui, o que é? participe de uma corrida pressione para pular, vamos ver o que a gente tem aqui uma corrida ah tá um ó ó ó ó ó ó ó O legal é que tem a sombra. A sombra ajuda, viu? Ganhamos mil. Chegamos dois segundos de antecedência. Que alegria. Vamos lá comprar um amuleto e encerrar o vídeo. Vamos pra cá? Não, não. Tá valendo. Nossa, que demorace. Aê. Pô. Pegamos aí mais um. Pegamos mais o quê? Ah, tiro rápido. Só que só três slots judia, hein? Me deixa. Muito bem. Onde que a gente vai conseguir? Aqui? Aqui? Como é que sobe aqui? Nossa, o que? Aê, consegui. Consegui me desvencilhar. Essa aqui. Agora a gente tem que ir. Ah tá. Meu Deus. Que tal o sapo? Aqui o menino, nossa, ele se confunde muito com o cenário, vamos dar uma olhada nos fragmentos que ele tem aqui, ganha uma célula de energia adicional, ganha uma célula de energia adicional, o que? De vida adicional, causa de dano adicional em níveis voadores. Interessante, hein? Sobrecarga, reduz o custo de energia em 50%. Troca vida, energia máxima. Sabe o que é bom? Pulo triplo. Vamos economizar e deixar para comprar isso depois. E a gente vai fazer o seguinte, hoje a gente conseguiu o arco, exploramos uma área considerável, falamos com o cartógrafo, falamos com esse cara aí, que vende fragmentos, não são amoletos. E também a gente conseguiu o dash, participamos de uma corrida, minha nossa, muita coisa mesmo. Então, deixa aí meu próximo vídeo, mais coisas. Se vocês gostaram de Ori and the Will of Wisps, deixe seu like, se inscreva no canal, dá um olhão em nossos vídeos, a gente vai fazer gameplay completo. A gente joga jogos indie, Metroidvania, recomendações e também o que nos dá na telha. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva amizade! Viva amizade!